Através de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, fazendo uma ação contra o Senado Federal, que eu, não só eu, mas vários juristas ao redor do país, consideramos gravíssimo um ato, sem o motivo de um crime em andamento, como se fosse, ter adentrado a um gabinete e as residências de um senador da República. Até os parlamentares que eram acusados e foram presos com dinheiros escondidos, em malas, em cueca e tudo mais, nem eles tiveram seus gabinetes revirados. Mas o meu esteve, e sabe por quê? Tentando procurar o pendrive laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica o meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro o meu histórico, que todos me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, chegou a chorar no dia, pedindo desculpas e perdão por estar ali, tendo que executar uma ordem que ele também sabia que não era não era dentro da Constituição, mas eu deixei livre que todos pudessem fazer o que tivesse que ser feito. O que aconteceu, por um lado positivo, é que foi a primeira vez que teve uma operação nesse nível, tanto na residência minha, pessoal do Espírito Santo, quanto daqui da funcional, quanto ao meu gabinete, de não encontrarem nada de ilícito, nenhum documento fomentando golpe, absolutamente nada. E essa operação foi deixada para acontecer no dia 15 de junho, dia do meu aniversário. E fontes me passaram que foi uma coisa que teve uma insistência do ministro Alexandre de Moraes para que fosse no dia 15. Coincidentemente, na terça-feira, quando teve a sessão da CPMI, eu fiquei, depois que não chegou a terminar, nós tínhamos ainda o prazo para fazer as falas, eu consegui mostrar o vídeo do ministro Flávio Dino, dizendo, ele mesmo dizendo que do gabinete dele, ele viu tudo, e aí esse vídeo, sendo apresentado dentro de uma CPMI, ele tem um poder maior do que está nas minhas redes sociais. Como tem aqui, polícia política, monitora a liderança da oposição a Dino. Então, tem vários documentos aqui, e todo mundo fica pensando, tá, mas qual foi o motivo que deu essa permissão de entrar dentro do Senado Federal? Eu estou tentando levantar historicamente se houve algo parecido. Fala, meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA, fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.